Fala galera! Hoje eu vou passar pra vocês os solos da música La Barca Fazer o solo da introdução, o solo do meio, no tempo normal Depois faço lentamente com a tabulatura Tom original Solo da introdução, esse aqui Sol do meio, fica assim Lentamente, olha só Vai começar aqui Oito Casa oito Casa nove em cima Vai bater nove Oito Arrastou pra doze e onze Bate doze e onze Desde o início Vai voltar oito e nove Onze e doze Nove e dez Oito e nove Nove e dez, duas vezes Arrastando pra treze e treze E bate três vezes aqui Olha só De novo Continuando Aqui na doze Não vai tirar esse dedo Vai me mexer só com o indicador e os outros dedos aqui Lá na quinze Vem pra treze A onze Dez Voltou pra onze Treze Quinze Vem oito e dez De novo, ó Começou lá na quinze, ó Voltou Um pouquinho mais rápido, ó Próxima parte Agora vai deixar o dedo aqui na casa oito Esse aqui não muda Vai ser, ó Seis Oito e oito Oito e dez Aí vai seis de novo Oito e oito Agora vai mudar, ó Vai vir esse E aqui, ó Nove Nove e dez Seis Oito Dez Voltou Seis Oito Aí vem dez e onze Pra na treze Na onze Dez Agora vem oito E dez Já muda aqui, ó Aqui é a aço, ó Então, ó Desde o início, ó Enquanto ela vai mudar o dedo, ó Um pouquinho mais rápido, ó Ó Próxima parte Bateu aqui, ó Nove Dez Vem oito E nove Agora nas cordas de cima, ó Nove e dez Vai pra frente Umze e doze E repete, ó Uma casa na frente Outra casa Vamos lá Desde o início, ó Bateu nove e dez aqui, ó Faz três vezes essa parte Voltando aqui, ó Uma casa na frente Outra casa na frente Então vai ficar, ó De novo Próxima parte Onze e doze Doze e doze, ó Doze e treze Agora só com o mindinho, ó Onze e treze De novo, ó Três vezes essa parte, né Trocou Então vai ficar Até aqui O primeiro solo e o solo do meio são iguais Até essa parte, né Se for o solo da introdução Aí ele continua aqui, ó De novo, ó De novo Próxima parte De novo, ó Olha só Próxima parte De novo, ó Oito e nove Próxima parte E o finalzinho De novo, ó Se for o solo do meio Depois daquela parte Aí vem, ó Próxima parte Três, ó De novo Um pouquinho mais rápido, ó Olha só Próxima parte Três Um pouquinho mais rápido Doze 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 Obrigado.